Boa tarde, eu vim aqui apresentar para vocês aqui o meu oxigenador Venturi feito com torneira de jardim. Está vendo só? Por que eu fiz isso aqui? Por dois motivos. Eu fiz isso aqui, coloquei aqui esse oxigenador Venturi feito com torneira de jardim, porque quanto mais oxigenação nesse inverno, para a criação de peixe, é melhor. E essa bomba que tem aqui, ela tem muito boa vazão da água dela. Só que tem um porém, eu coloquei aqui para oxigenar mais, e nesse inverno os peixes agora é bem melhor, entendeu? Porque quanto mais os peixes se ficarem mais ativos, é melhor para eles, entendeu? Por causa do frio. Aí está aqui, e por que eu fiz também isso aqui? Eu fiz também pelo motivo. Se por acaso der algum problema na bomba de maca de lavar, eu tenho o oxigenador aqui, olha. Aí, olha. Muito prático, está vendo? Olha só. E a água circula mais, entendeu? E os peixes, eles mais ficam se envolvendo mais na caixa, entendeu? E isso é bom para os peixes, nesse inverno. Entendeu? Aí, a vazão da bomba de maca de lavar é muito boa. Olha. Aí, se tem algum problema aqui na bomba de maca de lavar, tem o oxigenador aqui, olha. Venturi. Olha lá, está vendo? Coloquei a bomba aqui dentro, olha. Olha. Coloquei aqui a bomba lá dentro. Entendeu? Se der aí, quando der um problema, continua funcionando, olha. Valeu. Olha, quem gostou aí, dá um like, se inscreve. Tá bom? Agradeço muito. Compartilhe. Tá bom? E Deus abençoe a todos, hein? Aí, olha.